A EMATER é reconhecida pela qualidade da assistência técnica que presta nas propriedades, juntamente com os produtores rurais. A instituição também é importante para o desenvolvimento social do Estado, por desenvolver projetos em áreas como segurança alimentar, geração de empregos e promoção da saúde. Conheça um pouco mais do trabalho social dos extensionistas no município de Piratini. Na primeira semana da sustentabilidade piratiniense, os alunos da escola José Maria da Silveira participaram de uma atividade de educação ambiental. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente sempre promoveu as semanas do meio ambiente. Este ano, então, a gente resolveu promover a Semana da Sustentabilidade Piratiniense, convidando os integrantes da EMATER a ajudar na elaboração das oficinas, e na realização das mesmas. Então, este ano é uma parceria bem grande, que a gente espera que continue acontecendo. E foi assim que surgiu a ideia. Na ocasião, os alunos aprenderam com os extensionistas do Escritório Municipal da EMATER o passo a passo para reutilizar óleo de cozinha na fabricação de sabão. Foi muito interessante, por causa que a gente tem que saber preservar o meio ambiente hoje em dia. Que tem muita gente que polui e não sabe preservar. E tem muita gente que fica doente por causa dessa poluição no meio ambiente. E também é muito importante para os animais, os que vivem soltos por aí, é muito importante isso. Que tem muitos animais que morrem por causa disso. Isso é muito importante também. Então, tem a ver com a preservação da vida mesmo. É, preservação da vida. Aprendi bastante coisa, porque a gente não pode estar jogando óleo na natureza, né? Faz mal para os bichos, né? Eu gostei muito. Aprendi bastante. Acho que nós temos que cuidar mais, aprender mais essas coisas para não fazer errado. Aqui em Piratini, oficinas como essa e outras atividades são desenvolvidas em cinco escolas do município e também em outras instituições, como o Centro de Idosos. O trabalho na rede de ensino é desenvolvido desde 2009. Aqui em Piratini, então, a marca da matéria é o trabalho com escolares. A gente acredita, então, que isso é o alicerce de tudo. Então, a gente trabalha com os agricultores, mas também trabalha com os filhos de agricultores. Porque a gente entende que eles vão conseguir também fazer com que haja a mudança nos seus lares em casa através do que eles aprendem com a extensão rural. A gente começou a atender escolas em que tivessem alunos do público assentado inseridas. E hoje a gente trabalha com todos os públicos da agricultura familiar, inclusive com escolas na cidade. A gente considera que é um trabalho fundamental porque é com as crianças e com os adolescentes que a gente consegue mudar um pouco a realidade dos problemas ambientais, da poluição. Então, é com as crianças e com os jovens que a gente pode transformar a realidade também dos pais, dos agricultores, que é o nosso público atendido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto